Quero através dos acordes dessa melodia, dedicar esta canção Aquela que Deus escolheu pra ser a esposa da minha vida Você tudo o que eu pedi pra Deus, e pra você eu canto assim Minha pele é tua pele, meu olhar é teu olhar Somos dois em um, no gesto de amar Os meus sonhos são teus sonhos, minhas mãos são tuas mãos Somos duas vidas e um coração O poeta e a canção, o acorde e o violão Ao teu lado não conheço solidão Feito o rio pescador Feito o arroz e o beija-flor Defendente de você Eu sei que somos Eu sei que somos Somos um Somos um Somos um Nós somos um Separar é impossível Quando o amor é incomum Somos um Somos um Somos um Um troféu indivisível Nosso alvo é só um Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Eu te amo mais Você é tudo para mim, meu amor O poeta e a canção, o acorde e o violão Ao teu lado eu não conheço Ao teu lado eu não conheço Solidão Solidão Eu não conheço Quando o amor é incomum É incomum Somos um Somos um Nós somos um Um troféu indivisível Nosso alvo é só um Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Nosso alvo é só um Nosso alvo é só um Nosso alvo é só um Pra o mesmo lugar Nosso alvo é só um 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 Nosso alvo é só um